Oi pessoal, tudo bem? Mais uma receitinha aí no canal da Nini, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um creme de gema. Vamos lá? Aqui, gente, eu tenho uma xícara de leite, aí eu coloquei aqui umas caixinhas de limão só para dar um gostinho, tá? E um pedacinho de canela que está aqui dentro, tá? E uma caixinha de creme de leite, tá bom? Aí eu vou levar isso aqui para ferver, daqui a pouquinho eu volto. Aqui, gente, eu tenho três gemas e aqui eu tenho meia xícara de açúcar. Aqui eu tenho uma pontinha de uma colher de amido de milho, uma pontinha assim, tá? O gás é o amido de milho. Metade, né? É, a metade de uma colherzinha. Aí eu vou mexer aqui a gema com açúcar. Mexe bastante, tá? Vou acrescentar aqui, ó. Vou dar mais uma mexidinha. Pronto, gente, ó. Já mexi bastante. Aí já tá aqui, ó. Já tá fervido, tá? Nosso leite. Eu vou acrescentar aqui só um pouquinho e vou mexer, tá? Ó. Ó. Aí vai mexendo e vai acrescentando aos poucos, tá, gente? Pronto, gente. A canelinha tá aqui. Aí eu dou uma coadinha, tá? Dou mais uma mexidinha. Aqui, gente, eu tenho uma forminha, tá? Eu vintei ela com manteiga. Vou despejar aqui dentro. Vou tampar aqui com papel alumínio. E vou levar, gente, em banho marinho. Vou levar na panela, na boca do fogão, tá? Por 40 minutos. Mas vocês podem também estar colocando no forno por 40, 45 minutos até uma hora, tá? Aí eu vou levar. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Oi, pessoal. Já estamos de volta aqui, ó, gente. Ó, como é que ficou, ó, durinho, ó. Tirei o papelzinho, tá? Aí, gente, se vocês quiserem colocar um pouquinho de açúcar por cima, pode estar colocando. Vou colocar aqui. Um pouquinho de canela também pode colocar, mas vou colocar só um pouco de açúcar. Olha aí, gente. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, nossa creme de gema. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe. Um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima.